Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Qual que é o papel principal hoje, do ponto de vista de vocês, do governo? Porque eu estive na Suíça duas vezes esse ano, participando das missões. Lá o governo fala para você assim, vem para cá, a gente te dá tudo o que você precisa saber, te trata como cliente e você tem conta bancária, você abre negócio, você lida com o crime no dia a dia. E no Brasil não. No Brasil o governo retarda o máximo possível, te passa regras muito obscuras de como você deve se comportar, te trata como criminoso para depois você ter que provar que você não é um criminoso e quando tem que julgar alguma coisa ou tomar alguma atitude é aquela lerdeza que a pirâmide vai crescendo e vai se desenvolvendo mais ainda para chegar no ponto que chegou agora da Unique Forex, que virou a Unique Academy que aí se você, uma estratégia que eles usaram, se você na verdade é um site educacional você não pode cair nas leis de financeira ou de pirâmide financeira. Então, tem muito advogado bom por trás disso também, manipulando o sistema. Então, no ponto de vista de vocês, qual que é o papel fundamental que o governo tem que tomar para que isso pare, não aconteça e não cresça tão rapidamente? Vamos começar com o Albi. Bom, tudo que partir do governo, primeiro o governo precisa entender o que está acontecendo e no caso que a gente está conversando agora sobre criptomoeda, eu acho que a gente ainda tem um governo que precisa entender bastante do mercado, do que é a Bitcoin, qual é a diferença entre uma pirâmide financeira, qual é a diferença entre uma instituição de investimento que foi muito bem colocado, que as pessoas precisam ter alternativas. E apareceu uma alternativa interessante, que é uma alternativa rápida que você pode manipular com o seu próprio celular. Volto a dizer que é o Bank Disruption que a gente está vivendo, então você não precisa mais abrir uma poupança no banco. O banco, quem manda no banco é o governo. Governo e banco é a mesma coisa. E o Fiat, a moeda é aquela que é controlada pelo governo, usada no banco. Quando isso passa para a mão das pessoas que é, entre aspas, revolução, que é o novo dinheiro, as coisas começam a sair de controle. E quando sai de controle, filho, isso aí já é uma avalanche de coisas que o governo tem que primeiro entender e ter um grupo especializado para entender primeiro o que é empresa de investimento, o que é pirâmide financeira. Tem que entender que a pirâmide, como você falou, já aconteceu há muitos anos nos Estados Unidos, as primeiras pirâmides, não sei se vocês se lembram disso ou sabem, elas eram feitas através dos correios. Você enviava dez cartinhas, aí a pessoa recebia a cartinha, pegava e enviava para dez deles e era através do correio que o dinheiro ia dentro das, nos Estados Unidos, dentro dos envelopes. Foi aí que começaram as pirâmides financeiras e que, naturalmente, com essa facilidade da Bitcoin, isso vira um boom. Agora, para falar sobre o governo, a gente tem que ter um governo que entenda sobre regulação. A gente, enquanto o governo não se decidir, não entender o que está acontecendo no mercado, não entender isso globalmente e não entender isso no próprio mercado do país, eu acho que vai ser bem difícil a gente ver do governo alguma ação que explique à população o que fazer com o seu dinheiro. até mesmo que todo mundo fica com o pé atrás no momento de botar dinheiro na poupança, aí eu boto lá, eu fico 20 anos e não ganho nada. Aí o cara vê o vizinho, como o nosso amigo falou, espetacular, ele vê o vizinho melhorando de vida. Poxa, eu preciso melhorar de vida, eu tenho direito, eu sou um cidadão, estou vendo outro cidadão melhorar de vida, eu também quero melhorar de vida. Então, quando ele ouve essas facilidades, naturalmente, ele talvez não tenha muita sabedoria em cima daquilo, não conhece aquilo, mas o que ele conhece é que ele precisa melhorar de vida e ele quer melhorar de vida. Então, é o copycat agora. Com relação ao governo, gostaria de ouvir até que os nossos amigos têm a dizer, porque a minha opinião sobre isso é que o governo primeiro precisa entender exatamente o que é esse bank disruption, isso tudo que está acontecendo no mundo, o que é criptomoeda, como funciona, o que é empresa de investimento, o que é pirâmide e, naturalmente, botar em cana os pilantras, porque não é possível a gente trazer para dentro de uma coisa tão importante que a gente está fazendo aqui, a gente trabalhando sério, trabalhando com salário, trabalhando com... Pagando imposto. Exatamente, pagando imposto e, de repente, ver o engraçadinho chegar e pegar o dinheiro. Olha, nunca vi uma coisa tão bendita quanto a primeira pessoa que eu procuro é alguém da minha família. Filho, isso é incrível, porque é verdade. Você procura alguém da sua família e você destrói a sua família. Porque, além de ter a briga interna na família, foi ele que fez eu perder o dinheiro, todos da família entram em risco e ficam no vermelho. É muito sério. Então, eu acho que sim, o governo poderia tomar alguma medida. Agora, eu realmente, eu não sou político e eu não saberia, nesse momento, de que maneira o governo poderia atuar. Sei que ele precisa, primeiro, se informar de tudo para poder trazer pessoas, como nosso amigo ali, como todos que estão aqui, dentro de uma sala e tentar debater isso e fazer com que a população tenha um pouquinho mais de segurança na hora de investir. Hudson Alves. Olha, pessoal, eu acredito que falta muito foco, determinação e interesse em resolver tais problemas. Eu vejo o governo mais preocupado em regulamentar patinete do que ir atrás de informações tão importantes quanto enxergar empresas que enganam, empresas que se safam ao longo de anos, sem ter regras que controle e que cuide desse tipo de mercado. Recentemente, a gente viu aí uma empresa, não vou nem citar nome por conta de processo, mas uma empresa que estava anunciando abertamente, em rede de canal aberto, com praticamente todos os apresentadores, inclusive em canais cujo o acesso à população é muito grande, falando sobre investimento, prometendo retornos financeiros de 2, 5, 10, 15, 20, enfim. Por que isso acontece? Justamente a questão que foi falada aqui, o brasileiro não quer mais deixar o dinheiro na poupança, porque quem ganha é o governo. O governo investe o seu dinheiro, o banco investe o seu dinheiro e ganha dinheiro com o seu dinheiro. Você simplesmente tem a segurança de você não perder um centavo, mas o brasileiro está cansado de ganhar um salário baixo, de investir em algo que realmente não rentabiliza, ele começa a ver amigos, ele começa a ver as pessoas evoluindo e ele quer evoluir também. É a tal necessidade, mas sem a preocupação do conhecimento. Isso desencadeia o interesse dessa pessoa em tentar conseguir algo muito fácil, sem conhecimento e acaba levando pessoas que ele realmente conhece. Então você vê aí pessoas que, no caso da Unique, parado na frente da empresa, a Unique falando absurdos, trocando a estratégia da empresa, dizendo que ela não é mais uma empresa de investimento, a empresa educacional e ninguém faz nada. Agora está acontecendo, mas até então, essas empresas riem do brasileiro, da população, riem do governo e nenhuma estratégia para reverter essa situação é criada. Então eu vejo que falta muito foco e vontade de fazer a coisa acontecer. O nosso governo não está centralizado na importância do que é necessário no nosso país. Certo. Eu volto a falar sobre o patinete. Regulamentar patinete e se despreocupar com empresas que realmente estão derrubando a economia nacional não é vantajoso. Cássio Gustão, do Cointelegraph. Vamos lá. Então, eu acho assim, concordo com o pessoal, acho que o governo está um pouco distante, mas eu acho também que o governo, no caso nacional, tem, estão muito abertos à inovação. Eu acho que a CVM, por mais que a gente tenha críticas à CVM, ela lançou o Sandbox recentemente, participando de um grupo de 35 países, junto com o Banco Mundial e o FMI, global, onde criptomoedas, tokens, estão incluídos. Isso que vai, né, startup, enfim, que vai criar um token, um ambiente regulamentado e que vai poder circular, entre aspas, regulamentado entre esses países. No caso aqui do Brasil, ano que vem a CVM vai lançar o primeiro, né, o primeiro edital desse Sandbox, lembrando que é um Sandbox em parceria também com o Banco Central do Brasil e com a Susep. Então, eu acho que de, aos poucos, a gente está caminhando. E a gente já tem algumas informações que uma das empresas, né, que eles já estão estudando empresas de cripto para trabalhar no mercado secundário, para comercializar tokens, enfim, dentro desse Sandbox. Inclusive, a CVM pede, né, não pede assim, mas a CVM gostaria de ser provocada e já avisou, já falou para a gente que o que ela está mais sendo questionada para participar do Sandbox é de empresas de cripto. Então, acho que nessa questão governamental, acho que, aos poucos, acho que a gente está um pouco avançando. Um pouco nessa questão de governo, o que eu acho que tinha que ter uma lei mais rígida contra as pirâmides financeiras, porque hoje elas são classificadas, tanto que o Ministério Público Federal não investiga a pirâmide financeira, porque ele declara que isso é crime contra a economia popular e não é um crime contra a economia nacional. Então, bom, foda-se, deixa lá o negócio acontecer. Acho que isso está errado. Acho que tinha que ter uma criminalização maior, não só para os líderes. gente, para o diretor de marketing da pirâmide. Todos os tal dos diamantes, os binários, os caras que ajudam os grandes líderes dessa gente vê. Vamos pegar o Dan, diretor de marketing, a D9. O Lady Marlopes também tinha uma pirâmide lá atrás, participava de uma pirâmide lá atrás. Então, quando você vai olhar o cara da F2 Trading, que mudou, chamou a de FX Trading, também era de outra pirâmide. Então, enfim, eles caem os cabeças e os caras que estavam embaixo, ah, já sabemos como dar o golpe, vamos montar a nossa. Vamos realizar todos esses, todas essas pessoas. Vai, sei lá, lógico, o cara é o presidente, vai ter uma pena maior para ele, ok. Mas o cara é líder, o cara era diamante, o cara é essas coisas, também tem que ter. E uma coisa que acho que pouca gente sabe, esses caras, inclusive, são os mais picaretas que os presidentes, dos presidentes, para começar a divulgar as pirâmides. Então, esse cara precisa responder por isso, ele tem que ser criminalizado por isso. O tema de Bitcoin, criptomoedas, não é um tema fácil, não é um tema comum para a população. A criptosfera, as grandes empresas de cripto, deveriam se unir e montar, não, a associação X, que briga com a associação Y, e que agora tem até a associação dos usuários de exchange. Hoje, tem três associações e nenhuma representa nada, nenhuma tem voz ativa, basicamente. Certo. Poder, tem que chegar lá para discutir, para bater de frente. Devia unir todo mundo, formar um conselho de autorregulamentação desse mercado. O que é que o governo, regras que sejam ruins para o mercado, que foi a instrução normativa da Receita Federal, a gente tem que se unir e criar políticas, e provocar os reguladores, falar, olha aqui, que nem fez, acho que se não me engano, na Coreia do Sul, ou no Japão, nós somos as empresas desse setor, nós nos reunimos, nós criamos aqui um ambiente de transparência, e a gente quer entender de vocês, como a gente faz para isso ser validado. Igual o Conar, as agências de propaganda fizeram com o Conar. Tanto que a propaganda que ele citou ali, que ele não quis citar o nome, que é da investimento Bitcoin, era o Conar, o Conar que tirou do ar da propaganda. Tinha que ter uma iniciativa nesse sentido também, porque vai ser uma iniciativa de educação, vai ser uma iniciativa que vai mostrar para o mercado, olha, esse é golpe, isso é estranho, olha, fica atento com isso, enfim, é uma iniciativa boa para o mercado também. Tudo que eu acho. Certo. Anderson Vieira, da Stratum.hk. Bom, deixa eu tentar resumir aqui tudo. Primeiro, o que o pessoal falou é punição. Primeiro, o governo tem que agir de forma com uma punição muito maior, muito, descobrimos que é uma pirâmide, ah, é um golpe, ah, Atlas é um golpe, está todo mundo lá, o nome de todo mundo que está lá, responsável pela empresa está lá, então tem que ser investigado e tem que ser punido da maneira correta, e de uma maneira brusca, não é um crime contra a economia popular, é um crime contra as pessoas que fazem o Brasil girar em conta economia, então é um crime contra a economia brasileira, eu entendo assim, muitas pessoas entendem dessa forma, então a punição tem que ser mais severa, isso é fato. A educação dada também pelo governo tem que ser mais rígida também em relação a educar a pessoa com a economia, eu acredito muito que o Brasil é muito fraco nisso, tanto que as pirâmides se alimentam das pessoas que não têm esse conhecimento, as pirâmides ali em relação a líderes, seja lá qual o nome que se dá ali, essas pessoas, elas são instruídas, elas sabem pelo menos um pouquinho para que elas apliquem um golpe, as pessoas que tomam um golpe não têm essas informações, então a gente precisa educá-las, isso aí é fato, a gente tenta, na Estratum, com o meio de informativos, com o meio de suporte, dar essas informações para os nossos clientes, e com isso eles façam, a gente sim, a gente até, nas perguntas que a gente faz no nosso dia a dia para os clientes, do que eles estão fazendo com aquele dinheiro, sai, ah, eu vou fazer, comprar Bitcoin para pôr na empresa tal, a gente fala, olha, o senhor não gostaria de olhar melhor? Não, a gente não pode declarar que a pôr, sem nenhum tipo de leviandade, que aquela empresa é um golpe, que não, mas a gente tenta, tenta, tenta formar que, talvez não seja assim que trabalhe com Bitcoin. também queria que tivesse uma união quanto as empresas e os usuários, mas isso não vai acontecer e nunca, porque, primeiro assim, nas próprias empresas, nos próprios CEOs, presidentes, eles já têm o que eu chamo de racismo enquanto a piramideiros, o cara olha para uma empresa, olha o Alba ali, só porque ele está com um casaco, o Alba, e tem cara de piramideiro, porque ninguém veste ali, todo mundo de camisetinha, ele está de casaco, ele está de, não é o caso, mas ele, já começa assim, você está em um evento, a pessoa olha alguém com perna e gravata, já acha que é um piramideiro, então, o próprio CEO da empresa tal, acha que o CEO da empresa tal é piramideiro, a gente julga muito antes das coisas acontecerem, isso não vai acontecer, tem empresa de exchange com rabo preso com banco, mas nunca ela vai entrar em uma associação de empresa, não vai entrar, não vai, porque ela quer a continha dela aberta ali no banco, e o banco já falou para ela, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que pedir, que vai sim pedir até o número do CPF da mãe do cara, entendeu, acabou, não vai ter, não vai ter, isso aí é ilusório, a gente vai correr a frente disso, eu acho até um desperdício, porque vai uma para Brasília e fala uma coisa, vai outra para Brasília e fala outra coisa, enfim, essa união deveria acontecer, essa união não vai acontecer tão breve, né, mas assim, o governo tinha que, já que existe o governo, já que nós temos aí o governo, eu queria que o governo estivesse fora disso, mas já que ele está aí, a punição para essas empresas que praticam esses golpes tem que ser severas, severas ao ponto de prender o dono, não ter fiança, porque ele tem dinheiro, tem escondido, a gente sabe disso, então, precisa passar por isso, o governo precisa primeiro dar a segurança para a população, para poder investir, sabendo o que ela está investindo, a educação para isso, e a outra parte cabe a nós, como membros da comunidade de cripto, entendeu, a partir do momento que a gente tem a informação correta do que aquilo é um golpe, a gente instruir os nossos clientes, amigos, conhecidos, e fazer isso terminar, entendeu, como empresa, a Strato tem essa obrigação, a gente cumpre essa obrigação ali, ensinar os nossos clientes, e a gente tenta indicar, e a gente indica até, olha, você não quer comprar na Strato, vai na fulana, que é a nossa concorrente, mas ali você tem um lugar seguro, você está indo fulano, comprar, tem peer-to-peer, tem uma lista de peer-to-peer, os peer-to-peer se ajudam, os peer-to-peer sabem, validam ali, tudo bem, deve ter uma coisinha ou outra ali, mas eles têm uma lista de pessoas confiáveis, eu converso com vários, e tem aquela rede de peer-to-peer que se conversa e faz negociação, então é assim, a partir da gente, isso é a partir da gente, isso também. Diego Nunes, da Global Money Trading, Todo mundo falou aí, setores principais, essa questão da educação também acho que é muito importante, o governo deveria ter algum papel nisso, porque tem uma questão que é, eu realmente acho que falta um bocado de educação, você vê isso, no fato de que ninguém vende o carro para comprar letra de crédito imobiliário, ninguém compra CDB com o dinheiro emprestado do apartamento do pai, então assim, tem uma questão que é causada por desigualdade, causada pela nossa condição social horrível e tal, de que a econômica do país é muito baixa, todo mundo quer sair disso, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, se eu tivesse uma pandemia de 50% ao mês, cara, ia botar meu dinheiro todo lá, sem dúvida, todo mundo quer, a questão é que algumas pessoas têm acesso à informação de que isso é impossível, eles não, e acho que as pirâmides se aproveitam desse, dessa psicologia humana, de que todo mundo quer se dar bem, e se aproveitam disso em países, eu acho que o fato de ter muito no Brasil, ter muito, sei lá, na Índia, tem muito, eu acho que vem do fato de que a gente tem mais desigualdade social, a gente tem gente com condição socioeconômica pior, a gente junta isso tudo e causa, cria uma condição especialmente favorável ao nascimento das pirâmides, e na questão da punição que eu estou falando, eu sou super a favor de que deveriam ser punições aplicadas muito mais severas, mas eu também acho, agora eu vou dar uma opinião super impopular, depois se der tempo eu explico o contexto disso, mas eu acho que a gente deveria ter talvez até uma pré-aprovação desse tipo de empresa, é claro que isso de você confiar no governo, coisa de utopia aqui, óbvio, não estou dizendo que é o que eu quero que aconteça com o cenário, mas no mundo ideal, porque o problema é que isso demora, e tem que demorar, porque a gente tem o processo democrático de investigação e blá blá blá, mas já me entendo às vezes, sabe, e as pessoas são lesadas, sei lá, no caso de Bitcoin, esse Bitcoin sumiu, não tem devolver, o pessoal que está reclamando com a Unique, que está fazendo manifestação, não sei o que, eu lamento muitíssimo em dizer que ninguém vai receber, porque esse dinheiro não está mais lá, não tem dinheiro mais, o dinheiro sumiu, foi para outro canto, quem quer que esse dinheiro não vai devolver mesmo, e não tem como irem atrás, não tem para isso, então eu acho que, na verdade, a gente deveria estar em um panorama, em outro patamar, assim, que a gente tivesse um órgão que fosse confiável, que seria tremenda, mas que isso fosse rápido, que alguém, a primeira vez que apareceu lá a propaganda da, não vou dizer que é golpe, mas que apareceu lá o investimento Bitcoin da pena, o órgão do governo chamasse o cara lá e falasse, olha só, me mostra aí uma prova de que vocês estão investindo isso, me mostra qualquer prova disso, senão você não pode atuar, algum tipo de pré-autorização necessária, para ele, o caso que eu já citei umas vezes, é um moleque, não vou lembrar o nome, mas ele dava um golpe, inclusive dizia que tinha uma empresa de Bitcoin, e ele roubava dinheiro de conta bancária, hackeava conta bancária e desviava dinheiro, ele desviava milhões, comprou não sei quantas Maserati, Ferrari, o moleque tinha 20 anos e tinha 10 carros de luxo, e a Polícia Federal investigou ele por 18 meses, ele ficou um ano e meio roubando não sei quantos milhões, ele era a pessoa que mais helicóptero em São Paulo, em todo o estado e tal, e demorou 18 meses para a pessoa, agora, no caso dele era reais, então a maior parte do prejuízo ficou com banco e tudo mais, se fosse uma pirâmide ou como aconteceu aí, isso ficou na mão das pessoas, não tem como voltar atrás, então, precisava de mais celeridade nas investigações, e na hora de parar isso, a gente precisava de alguma coisa, para não demorar esse tempo todo, claro que é o tópico no governo que a gente tem, na condição do país que a gente tem, mas, na minha opinião, era uma forma de tentar diminuir isso para antes, só diminuir o alcance que as pirâmides podem pegar hoje em dia. É, pessoal, mais uma vez, só lembrando que o mais importante é que o Bitcoin, ele não é um sistema de investimento, ele não é um código programado para você ganhar dinheiro, mas, sim, ele é um sistema para substituir o sistema tradicional, que está falido, que está endividado, que não funciona, a não ser que tenha manipulação de governo e de banco, e o Bitcoin, ele possibilita você a repensar todo o sistema financeiro global hoje, então, é isso que é o maior destaque, porém, se as pessoas gostam ou não do Bitcoin, concordam ou não com o Bitcoin, se o governo aprova o Bitcoin ou não, não importa, porque ninguém para o Bitcoin, o Bitcoin foi desenvolvido única e exclusivamente para tirar o poder da mão dos bancos, das instituições financeiras do governo e distribuir para as pessoas de uma forma que você pode confiar cegamente no sistema. infelizmente pessoas levam vantagem disso, iludindo outras pessoas não tão informadas, ou até pessoas muito bem informadas, que muita gente rica põe dinheiro, pessoa de faculdade põe dinheiro, aí envolve ganância e tudo mais, a perder o dinheiro. tem muito mais conversa pela frente ainda, porém, vamos parar por aqui, por causa do nosso tempo, e hoje aqui na nossa tela de seis cabeças, tivemos o Albi Azevedo, ele que é o Chief Marketing Officer, o chefe de marketing da Stratonx.io, temos também o Hudson Alves, fundador do CryptoBlock, empresa de eventos, que inclusive vai ser agora dia 15, 15 e 16 de novembro em São Paulo, o evento da CryptoBlock, Diego Nunes da Global Money Trade, mesa de OTC, o Cássio Gução, jornalista do site Cointelegraph, e o Anderson Vieira, gerente de produtos da Straton.hk. Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau. Tchau.